Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma faxinha na cozinha, tá precisando bastante. Aí eu já comecei a faxinar a parede e o telhado, tá? Porque já tava com casinhas de aranha. A gente junta muita casa de aranha, você limpa hoje com 3, 4 dias, já tem casas de aranha novamente. Então tava precisando de uma boa limpadinha no teto da casa, tá? Mas aqui o teto da casa, ele não é forrado, né? Ele é de telha, então junta mais ainda. Aí eu já comecei a varrer ali no cantinho que sempre cai alguma tampa, algum talher, alguma garrafinha que a vila deixa, às vezes bate e ela cai ali atrás e fica difícil pra mim tá limpando. Então, quando eu fazer a faxinha na cozinha, eu sempre varro ali, não é todos os dias que eu varro, tá gente? Mas toda vez que tem uma faxinha, uma limpeza pesada, tem que tirar, né? Então vocês vão ver o que vai dar pra ver, saindo aí alguma bolsa, alguma coisa assim, bastante lixinho, porque é difícil ali, é muito difícil varrer naquele cantinho ali, ó. Tinha uma tampa do depósito onde eu guardo os prendedores, né? Vocês viram. É que tinha caído lá atrás. Agora eu vou varrer toda a cozinha, vou espanar também essa partezinha aqui, onde fica a geladeira, o armário, tá? Só não vou mostrar pra vocês, pra não ficar muito longo, como o meu editor de vídeo não acelera os vídeos. Tá, pessoal? Tchau, tchau. Agora eu vou estar limpando aí a geladeira. Daí, sim, eu vou passar o paninho seco mesmo, porque esses dias eu limpei ela aí por cima. Desculpa, gente. E não tava tão sujinho como está na frente e na lateral, tá? Na frente, meninas, e na lateral da geladeira, eu vou estar passando uma misturinha, que eu gosto muito de estar usando nos eletrodomésticos e nos móveis também, tá? De MDF brancos, tá? Eu usava veja e eu vi que tá ficando um pouco amarelada. Então, parei de usar o veja e estou usando essa misturinha e estou gostando bastante. Se vocês quiserem, depois eu deixo aqui um videozinho, tá? Mostrando como é que eu faço essa misturinha e como eu uso ela, tá? E agora eu vou estar limpando o armário. O armário eu vou estar limpando com detergente neutro. Às vezes eu uso aquela misturinha também, tá? Mas eu já não vou usar. Eu vou só usar um detergente neutro. E também eu acho que deixa bem limpinho, como ele é de madeira. Fica essas laterais marronzinha dele, fica bem bonitinho, bem brilhoso, tá, meninas? Então, já peço a vocês que já vai deixando aquele joinha nesse video. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá? E não esquece de me seguir nas redes sociais pra gente ficar mais próximos, tá bom? Tem o Instagram, tem a fanpage, tá, do canal. Tem o blog e também tem um grupo no Facebook, tá? Vão estar todos os links aqui embaixo na descrição do video, tá? Todos os vídeos tem aqui o link de todas as redes sociais, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Agora eu vou estar limpando o fogão. Então, gente, eu não vou fazer uma limpeza completa porque ele tá limpinho. Só tô passando um paninho pra garantir, né, que vai ficar, vai manter limpo, tá? Mas eu tinha limpado à noite. Então, agora pela manhã eu não tinha cozinhado nada ainda, então ele tava limpinho. Aí, às vezes eu gosto de colocar, tá, esses alumínio no fogão porque fica bem mais tempo limpo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou estar limpando aí a geladeira, aí em cima eu vou passar o paninho seco mesmo, porque esses dias eu limpei ela aí por cima, desculpa gente, e não tava tão sujinho como está na frente e na lateral, tá? Na frente, meninas, e na lateral da geladeira eu vou estar passando uma misturinha que eu gosto muito de estar usando nos eletrodomésticos e nos móveis também, tá? De MDF brancos, tá? Eu usava veja e eu vi que tá ficando um pouco amarelada, então parei de usar veja e estou usando essa misturinha e estou gostando bastante. Se vocês quiserem, depois eu deixo aqui um videozinho, tá? Mostrando como é que eu faço essa misturinha e como eu uso ela, tá? Pra tá limpando aqui a parede, meninas, porque como a gente frita, né, várias coisas, às vezes suja a parede, eu estou usando aquela misturinha que eu limpei a geladeira e acrescentei mais um pouco de água sanitária, que em alguns lugares se chama candida, e coloquei também detergente neutro, tá? Então, ficou bem limpinho, bem limpinho mesmo, tava embaixo, em cima não tava muito sujo, mas embaixo tava bastante sujinho e limpou bem, tá? Ficou a cerâmica, ficou bem limpa, bem brilhosa e desengordurada, tá bom? Ficou a cerâmica, ficou bem limpinho. Ficou a cerâmica, ficou bem limpinho. Ficou a cerâmica, ficou bem limpinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.